Vem cá, vem cá, minha branca, não, não, não vá, não vá Deixa eu te fazer sorrir, tá esperando o que pra vir? Se joga, não há tudo a mar, igual a você não há Deixa eu te fazer sorrir, tá esperando o que pra vir? Se joga, não há tudo a mar, igual a você Demorei pra encontrar alguém como você Que soube conversar, que soube me entender Então fica perto de mim, esse amor nunca vai ter fim, não Demorei pra encontrar alguém como você Que soube conversar, que soube me entender Então fica perto de mim, esse amor nunca vai ter fim, não Deixa eu te fazer sorrir